Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva. E pra você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. Eu sei, você quer saber do que e eu já vou falar. Mas antes, preciso avisar você que o Rods Online agora está no Spotify. Então todas as lives do Rods Online você pode ouvir em formato de podcast lá no Spotify. E também o Rods Online está no Instagram e no Facebook. No Instagram está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. E no Facebook é Rods Online. Você que curte o Facebook, joga lá também Rods Online no Facebook. Galera, vamos falar então do Kiss, shows do Kiss no Brasil 2021. Eu já estava prevendo que isso iria acontecer. Segundo jornalista José Norberto Flesch, que publicou agora há pouco um vídeo falando sobre a situação dos shows do Kiss. O Postal lhe deu uma entrevista falando que o Kiss tinha um show em dezembro de 2021 na Austrália. E que seriam os únicos shows de 2021. Ou seja, os shows do Brasil. Estão marcados para outubro. Seriam cancelados, né? Oficialmente esses shows continuam valendo. O José Norberto falou, inclusive, que ele entrou em contato com a Mercury, que é a produtora do evento. E a Mercury falou que não. Que por enquanto está tudo mantido. Acho difícil, tendo em vista que vários outros festivais já estão cancelando. Inclusive, o Rock in Rio, já estava falando isso há algum tempo, acho que vão cancelar também. Mas oficialmente está tudo valendo. Então, o Postal já deu uma entrevista falando que todos os shows que seriam em 2021, que estavam marcados para 2021, seriam remanejados para 2022. Ou seja, se você tem um ingresso, segura seu ingresso, porque ele vai valer para 2022. Oficialmente ainda está valendo. Mas provavelmente esses shows aí de outubro, mais para frente eles vão anunciar. Esses shows vão cair. A menos que aconteça uma reviravolta, um plot twister muito grande. Mas a princípio esses shows vão cair também, assim como caíram todos os outros. Que o próprio José Norberto já tinha cantado a bola, eu já tinha feito vídeo, falei. Porrada de gente criticou, que não tinha saído oficialmente, que não estava no Kiss Online. E mimimi, blá blá blá. Vai cair. Esses shows aí vão cair. Então, guarda que em 2022 a gente vai ter o Kiss. Agora em outubro, segundo as palavras do Paul Stanley em entrevista, seria só na Austrália. Em dezembro de 2021, só na Austrália o restante vai ser remarcado para 2022. Beleza? Galera, a notícia que eu tinha do Kiss para hoje é essa aí. Fica ligado lá no meu Instagram. Está aparecendo aí na tela para você. Se você não me segue, segue lá. Rodas Online no Facebook também. E agora no Spotify, você que quer, se você que curte podcast, quer ouvir as nossas lives, entra lá, Spotify Rodas Online. Galera, um abraço a todos. Até o próximo. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho